Você conhece a Sagrada Linha dos Pretos Velhos? Todo preto velho também faz parte de povos, que são chamados de legiões. E cada povo constitui uma história, uma característica que vem de sua cultura. Dentro dessas culturas e características, foi se formando linhas e energias dentro dos trabalhos da nossa querida Umbanda, com finalidades de trabalhos diferentes. O povo da costa, legião de espíritos dos negros africanos, escravizados, que trabalhavam com a renovação de forças, o sentido de trabalho desse agrupamento de espíritos é o de enxugar o planto dos filhos e ajudá-los a caminhar pelo caminho da aprovação. A transformação se dá na resignação, na coragem para enfrentar a dor, o sofrimento, originários de vidas passadas. Tem o conhecido povo do Congo, um grupo de espíritos que foram escravos, que trabalhavam com a força recém-transformada, isto é, com a força pura e nova, no sentido de vencer a dor, envolvendo a alegria interior. O povo da Angola é um grupo de espíritos que também foi escravizado, que trabalha no fundamento da manutenção da força cósmica e de sua aplicação mística. A missão desse grupo é trazer luz, força, para os filhos que ainda estão no cativeiro, como escravos dos vícios, dos erros, ou até mesmo da maldade humana, ajustando-os a sobreviver e vencer os sofrimentos. O povo de Guiné é um grupo de escravos que trabalhavam na cura de males físicos, através da magia, do conhecimento, que foi adquirido através de longos anos de estudos e vivências nas coisas sagradas. O povo de Moçambique é um grupo de espíritos, também escravos, que trabalhavam do cativeiro para a liberdade, através da paciência, em conseguir suportar toda a dor, lutando pelo direito da liberdade do ser humano, buscando estabelecer regras sociais, para que não haja mais opressão, para que os direitos fossem ouvidos e, de alguma forma, ajuste de todos os conflitos. O povo de Luanda é uma legião de espíritos dos negros escravos que exigem os trabalhos dentro dos rituais. São combativos e, ao mesmo tempo, extremamente bondosos. Conduzem o trabalho com muita sabedoria, voltada para o combate contra as demandas ou concentração de energia maléfica, oriundas de rituais de baixa magia. Povo de Bengala, grupo de negros escravos que trabalham com a missão de compreender o que representa para o ser humano a incerteza, a falta de ressignação, o sofrimento, pois eles passaram por tudo isso aqui na Terra. São muito compreensivos com respeito à natureza humana, que, embora acreditem na força divina, são levados ao erro, ao desespero, pelo excesso de imargura. O orixá desenvolve, então, uma energia que transmite a paz, a compreensão, além de incentivar a caridade. Cada orixá, ele rege um elemento diferente. E quando falamos que uma entidade vem na irradiação de um orixá, estamos querendo dizer que essa entidade tem os mesmos princípios do orixá e trabalha com os mesmos elementos que ele. Não que as entidades em questão não possam trabalhar com algum outro elemento ou alguma outra irradiação. Pode, mas ela trabalha melhor e com mais frequência na sua linha específica. Agora nós vamos falar características das linhas de irradiação dos pretos velhos com cada orixá, geralmente trazido pelo pai ou mãe de cabeça do médio. Então, tem o preto velho de Oxóssi, são os mais brincalhões, suas incorporações são bem alegres, irradia-se muito nas pernas, principalmente do joelho para baixo. Esses pretos velhos geralmente falam com várias pessoas ao mesmo tempo. Possui uma especialidade de receitar remédios naturais para o corpo e a alma, assim como banhos, compressas, defumadores, chás e etc. São verdadeiros alquimistas em seus tocos, já que são alunos do maior químico que é Oxóssi. Adoram trabalhar com folhas em matas, florestas, rios, gostam de longos cachimbos e cigarros de palha. O chapéu de palha é a marca registrada dos velhos. Os pretos velhos de Ogum não possuem muita paciência, eles são diretos na sua maneira de falar, eles não enfeitam muito as suas mensagens, às vezes parecem que estão brigando para dar o mesmo efeito de choque, mas são, no fundo, extremamente bondosos, tanto para o comédio e para as outras pessoas. Inradiam-se principalmente nas costas. São especialistas em consultas encorajosas, ou seja, encorajando, dando segurança para aqueles indecisos e medrosos. É fácil pensar nessa característica, pois Ogum é um orixá considerado de força, bravura, luta e, claro, coragem. Adoram trabalhar para empregos e vida profissional. Eles adoram campos largos, cerrados, campinas, fumam principalmente cachimbo, gostam de lenços vermelhos no pescoço e gorros. Os pretos velhos de Omolu são simples em sua forma de incorporar e falar. Exige muito de seu médio tanto na postura quanto na moral. É a linha, vamos dizer, mais pura dos pretos velhos. Inradia-se principalmente nos ombros e no pescoço. Agarram-se aos seus filhos com total dedicação e carinho, não deixando, no entanto, de cobrar e corrigir também, pois entendem que a correção é uma forma de amar devido à elevação e à antiguidade do orixá para a qual eles trabalham. Acabam transformando suas consultas em conselhos totalmente diferenciados dos demais pretos velhos. Usam muito a cor preta, alguns usam chapéu de palha, mas é difícil, preferem fitas de pano com cruzes ou de crochê. Eles adoram cruzes, usam bengala, são bem velhinhos. Um diferencial dessa linha é que a maioria são africanos e eles não foram escravos. Os pretos velhos de Oxalá, eles são bastante lentos na forma de incorporar. Tornam-se belos principalmente pela simplicidade contida em seus gestos, inradiam-se na testa e moleira. Raramente dão consulta sua maior especialidade dirigir e instruir os demais pretos velhos. Cobram bastante de seus médiums, principalmente no que diz respeito à prática de caridade, bom comportamento moral, dentro e fora do terreiro, ausência de vícios, humildade, enfim, o cultivo das virtudes mais elevadas. Gostam de estradas desertas, se vestem sempre de branco, são muito simples, a maioria não fuma, trabalham com a vela acesa na mão, gostam de vinho, uma particularidade é que não gostam de ficar sentados, alguns dão consulta de pé, não usam bengalas, preferem cajados na altura do cotovelo. Tem os pretos velhos de Xangô, assim como os caboclos de Xangô, trabalham para as causas da prosperidade sólida, bem como casa própria, processo na justiça, realizações profissionais, irradiam principalmente na parte pélvica, são os mais pesados, passam serenidade em cada palavra dita, cobram bastante de seus médiums e consulentes, gostam de chapéu de palha, chapéu de feltro, adoram bengalas de tronco, preferem coisas simples das matas, fumam cachimbo, cigarro de palha, gostam de pedreiras e montanhas. Pretos velhos de Amanjá são belos em sua incorporação, contudo mantendo uma enorme simplicidade, sua fala é doce, é meiga, irradiam-se bastante na coluna. Sua especialidade maior é sem dúvida os conselhos sobre laços espirituais e familiares. São bem faladores, gostam também de trabalhar para a fertilidade de um modo geral e especialmente para as mulheres que desejam engravidar. Utilizando o movimento das ondas do mar, são excelentes para descarrego e passes. Gostam de trabalhar na praia, em costas, os pretos velhos adoram chapéu de palha, são pouco pescadores, já as pretas velhas adoram panos de cabeça. O principal símbolo do povo congo são os búzios, suas guias sempre tem búzios, adoram cachimbos e fumos doces, as congas adoram pulseiras e enfeites. Pretos velhos de Oxum são os mais lentos na forma de incorporar e até de falar, passam para o médio uma serenidade inconfundível e irradiam-se nas costas e joelhos. Não são tão diretos para falar, enfeitam o máximo a conversa para que uma verdade dolorosa possa ser escutada de uma forma mais amena, pois a finalidade não é chocar e sim fazer com que a pessoa reflita sobre o assunto que está sendo falado. São especialistas em reflexão, nunca se sai de uma consulta de um preto velho de Oxum sem um minuto que seja de pensamento interior. Às vezes é comum sair até mesmo confuso do que quando entrou, mas é necessário para a evolução daquela pessoa. Gostam de rios e riachos, adoram saias, rendas na cabeça e bengalas. Pretos velhos de naná, sua maneira de incorporação é de forma mais envelhecida ainda. Lenta, muito pesada, irradiam-se nos braços e ombros, efatizando ainda mais a idade avançada. Falam de forma rígida, com serenidade profunda, não brincam nas suas consultas e prezam sempre o respeito, tanto do médium quanto do consulente. E pessoa volta, como cambonos, pessoas do terreiro em geral e principalmente do pai ou mãe de santo. Cobra muito do seu médium, não admite roupas curtas ou transparentes, seu julgamento é severo, ele não admite injustiça, são especialistas em conselhos que formem moral, entendimento do nosso karma, pois isso sem dúvida é a sua função. Gostam de lagoas e chuvas, sempre com seus panos na cabeça, as vovós são bem velhinhas e curvadas, usam bengalas e andam devagar, adoram presentes de barro. Os pretos velhos de Ansan são rápidos na sua forma de incorporar e falar, assim como os de Ogum, não possuem também muita paciência para com as pessoas, irradiam-se no peito, essa rapidez é facilmente entendida pela força da natureza que os rege e essa mesma força lhe permite uma grande variedade de assuntos com os quais ele trata, devido à diversidade que existe dentro desse único orixá. Geralmente, suas consultas são de impacto, trazendo mudança rápida de pensamento para a pessoa. São especialistas também ensinar diretrizes para alcançar objetivos, seja pessoal, profissional ou até mesmo espiritual. Entretanto, é bom lembrar que sua maior função é o descarrego, é limpar o ambiente, o consulente e demais médiuns do terreiro, de egus ou espíritos de parentes e amigos que já se foram e que ainda não se conformam com a partida, permanecendo muito próximo dessas pessoas. Gostam de saias grandes e rodadas, usam panos de cabeça rendados com tons amarelos. Não se engane quando achar que há algo diferente em uma determinada entidade. Nada é tão simples assim. Como exemplo dos pretos velhos, observamos muitas características associadas a várias linhas diferentes que juntas são quase como um DNA de cada guia, com suas próprias personalidades. Todo preto velho vem da linha de Iorimá, porém cada um originado de um povo diferente, na irradiação de um orixá diferente, junto com as características do próprio médium em seu animismo com seu dom mediúnico. A Umbanda é plural e é dessa complexidade que conseguimos enxergar a beleza dessa religião, tão própria e autêntica. Salve, salve filhos de Umbanda, muita paz e muita luz. Umbanda tem fundamento, é preciso trabalhar, queridos irmãos. Eu vou deixar na descrição desse vídeo a fonte do artigo para que você possa estudar também um pouco mais e saber de onde foi tirada essas informações que trouxe para todos nós um pouquinho mais de conhecimento. Paz e luz, se gostou do vídeo, curte, compartilha e se inscreve no canal. Até breve!